Nesse momento, fomos mortais. Agradecer também, médicos, enfermeiros, que me viram desde o começo. Eu estava muito preocupado, que parecia apenas na pancada, na boca do estômago. Eu já levou uma bolada no futebol, a dor era insuportável. E parecia que tinha algo mais grave acontecendo. Essa equipe maravilhosa e abençoada por Deus, o tector, que me evitou que uma hora acontecesse. Em nome deles, eu muito obrigado aos médicos e enfermeiros de todo o Brasil de ter colocado as pessoas certas nesse dia, a vesta do nosso 7 de setembro. Infelizmente, eu não vou poder comparecer amanhã. Na presença de Vargas, de 6 de setembro, nós estamos com o coração e mente. Sempre tendo um Brasil acima de tudo e um Deus acima de todos. em particular agora, Mário, você é um outro irmão, que não é de agora, que agora eu tenho. Todos nós temos uma missão aqui na Terra. E essa missão será cumprida por mim, por você, Mário, ou por outra pessoa. Até o momento, Deus quis assim, e vamos levá-la. Adianta a todos que eu me preparava para um momento como esse. porque você corre riscos, mas de vez depois duvida, sabe, o ser humano é tão mal assim. Nunca fiz mal a ninguém. E o que acontece na minha vida, desde quando eu nasci, numa chuva de pedra, aos 15 anos, no Vale do Ribeiro. E o chegar de pessoas maravilhosas, como vocês estão nos assistindo, e nesse momento, meus filhos também, na questão da família, em Deus, e depois ter a família. E a família, com todo respeito aos profissionais, é importantíssimo, porque nesse momento, é o que a gente pensa, em primeiro lugar, que nós podemos, juntos, fazer, e se garantir de momento. Eu agradeço meus filhos, estão aqui, minha esposa está chegando, pedir pra vir meu filho também, o Fernando. A minha filha lá não veio porque tem sete anos, muito jovem, e não servem ontem aqui. Obrigado, Brasil, estamos juntos. Muito obrigado, abrata a todos. Obrigado. Obrigado. E aí